Senhoras e senhores, Jair Rodrigues Nossa senhora, Jair Rodrigues Vamos, Jair! Lá vem Portela Com peixinguinha em seu altar E o altar de escola é o samba Que a gente faz e na rua vem cantar Portela Teu carinhoso tema é oração Pra falar de quem ficou Como devoção Em nosso coração Todo mundo! Portela Teu carinhoso tema é oração Pra falar de quem ficou Como devoção Em nosso coração é Bisindim 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 Era assim que a vovó Bisindim Em que minha chamada Lá 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 iá Lá lá iá Lá há lá iá Lá la iá Eu não chorei que beleza Porque não sei chorar, nem reclamei, porque não soube reclamar, só exaltei, errei de amor e fantasia, cantei em trudo, Zé Pereira, o rei da polícia. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança e tem medo de clareta. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança e tem medo de clareta. Limoeiro é limoeiro, uma flor é uma flor, batuqueiro é batuqueiro, cantador é cantador. Fela inteira não me ilumina, com a topo de vela quer me iluminar, chuva traça não me mora, sereno quer me molhar. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança e tem medo de clareta. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança e tem medo de clareta. Vamos pra outro! Em noite linda, em noite linda, em noite bela, viemos na avenida, recordar em passarela, nossa senhora! Em noite linda, em noite bela, viemos na avenida. Aplausos